Olá, o TV Saudades Entrevista de hoje tem a grata satisfação de conversar com o ator Dalton Vig. Dalton, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer. Vamos conversar sobre a tua carreira. Vamos lá. Eu estudei, Dalton, pelo Wikipedia, então eu não sei se tem algumas informações que podem estar erradas. Mas vamos lá. Eu percebo que, pelo que eu li aqui, eu percebo que você não teve um começo como a maioria dos teus colegas. Você começou um pouco mais tarde, não foi isso? Sim, sim, com certeza. Me conta como foi a tua história antes da carreira de ator. Eu me formei em publicidade. Acabou que, já na época da faculdade, eu já estava um pouco em crise existencial, se realmente era isso que eu estava querendo. Eu entrei para a publicidade porque eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de artes plásticas e tal. E, assim, desde bem pequeno, o desenho era meio que minha forma de expressão. Então, eu fazia caricaturas. A fase que eu comecei a desenhar bastante foi a partir dos 11 anos de idade. Então, era aquela coisa de fazer caricatura dos colegas de classe, dos professores. Sem formação? Sem formação nenhuma? Eu sempre gostei muito de história em quadrinhos, né? Eu sempre gostei muito, consumi muito. Não muito, não como hoje em dia, né? Até porque, naquela época, você não tinha uma variedade de títulos tão grande assim. E também a gente não tinha... Minha família não tinha muito dinheiro para ficar comprando revistas em quadrinhos toda semana, enfim. Mas, de qualquer forma, a história em quadrinhos sempre foi... Talvez tenha sido o primeiro contato com o desenho. A primeira coisa de... Eu tentava copiar os super-heróis e tal. E isso acabou que foi aprimorando o olhar e o traço. Depois eu até fiz curso de desenho em paralelo com a faculdade e tal. Mas aconteceu que eu já estava meio que sentindo isso. Se a gente estiver voltando à pergunta, eu sempre gostei muito também de cinema. O teatro entrou depois na minha vida. E televisão, né? A minha babá... Isso é da época que a babá era televisão, né? Então, deixava a televisão ligada. Enfim, naquela época era muito seriado, que tinha. Não tinha uma programação infantil, vamos dizer assim. Você tinha alguns períodos do dia, tipo de manhã. Você tinha os desenhos, né? E de tarde era bang-bang. Você é depois do Vila Sésamo. Você não chegou a pegar Vila Sésamo, né? Eu peguei... Quando o Vila Sésamo começou, eu já tinha uns oito, nove anos. Tá. Porque você é um pouco mais novo que eu. Eu sou de 61, você é de 64, né? Isso, isso, exatamente. A gente pegou ali aquela fase do auge de Vila Sésamo. A mesma época. Então, as referências você vai conhecer todas. Mas, enfim. Então, eu tinha muito essa coisa de... Eu gostava muito de cinema, de filmes e tudo mais. Então, a vontade de ser ator sempre existiu. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa a pé no chão de... Não acreditar muito que isso pudesse ser uma profissão mesmo, né? Eu encarava mais com o sonho. Mas você chegou a comentar isso com o tamanho? Parece que você tinha um padrasto, né? Não, nunca. Porque eu mesmo... Eu tinha vergonha disso, né? Tinha vergonha de querer isso. Ninguém... Foi uma surpresa para todo mundo quando aconteceu de eu... De eu ir fazer curso de teatro e tal. Que foi já com 25 anos, eu acho. Quando eu comecei a fazer curso de teatro. Quando eu fui o primeiro curso de teatro que eu fiz. Foi uma coisa mais meio... Foi até por conta de uma namorada que eu tinha na época. Que ela que me falou... Vai lá, vai tentar. Porque com ela eu cheguei a conversar sobre isso. Falei... Não, pô, tinha essa vontade e tal. Ela falou... Por que você não vai lá? Vai fazer um curso de teatro. Pelo menos, na pior das hipóteses, vai ser uma terapia que você vai fazer. Eu falei... É... Tem razão e tal. E... Você era uma pessoa tímida? Você era tímido? Sim, sim. Eu sempre fui mais do time dos introvertidos. Mas, assim... Eu sou tímido em termos, né? Eu era tímido em termos. Depois de um certo tempo, até que eu ficava mais à vontade com os amigos. Aquela coisa, assim, de... Eu era um tímido funcional. Vamos dizer assim. Eu demorava um pouco para engatar, sabe? Mas aí depois eu ficava mais... Mas, assim, com as meninas, por exemplo. Imagina. Não tinha a menor coragem de chegar nas meninas na época. Se bem que o teu currículo diz aqui... Se bem que tem uma coisa aqui do Wikipédia, você era namorador. Isso é o Wikipédia que está dizendo. Mas é verdade que você saiu do Rio para Santos e você morou em Santos. Eu fui criado em Santos. Fui para Santos bem pequeno. Meus pais... Meu pai ia ser transferido para Santos. Acabou mandando a família antes. Aí perdeu o emprego. E ficou no Rio. E aí eles separaram. E acabamos ficando em Santos lá. Então, minha infância toda, adolescência, foi lá em Santos. O que, para mim, foi ótimo. Porque eu tive uma infância privilegiada. Uma infância que eu nunca teria no Rio de Janeiro. De brincar na rua. Muito menos em São Paulo. De andar de bicicleta na rua. De aprender a andar de bicicleta. Jogar bola na rua. Esse tipo de coisa no Rio de Janeiro já não existia mais. Entendeu? Só, de repente, os bairros mais de Zona Norte. Essa coisa assim. Mas lá em Santos era uma cidade ainda relativamente pequena. Então, a gente tinha uma liberdade. Uma segurança também. Não tinha tanta criminalidade. E, bom, voltando na sua pergunta. Aí aconteceu de eu começar a fazer os cursos de teatro. A coisa começou a meio que caminhar por conta própria. Porque eu comecei a fazer trabalhos já como atora. Fiz figuração em comercial e tal. Até que, antes mesmo de terminar a escola de teatro, que eu acabei fazendo o Célio Helena, eu já comecei a trabalhar no teatro. Fiz uma primeira peça, que foi Ressuscita-me, com o Marco Antônio Rodrigues. E, já na sequência, fui fazer novela na manchete. Então, foi uma coisa bem rápida. Foi meio um susto. Tocar a grande, né? Tocar a grande foi o primeiro trabalho. Mas aqui diz que você antes trabalhou como vendedor de carro, corretor de imóveis, trabalhou na área administrativa. Tudo em Santos, isso? Então, não. Na verdade, essa informação... Eu nem vi como é que estava na Wikipedia, mas eu nunca cheguei a trabalhar como vendedor de carro. O que aconteceu é que, quando meu padrasto morreu, que eu tinha saído da faculdade, já estava trabalhando há um tempão em outra coisa, porque eu não arrumava nada em publicidade. Eu trabalhei um ano como atendente de Customer Service, bilingue, numa empresa de transportes. E ia ser promovido a gerente quando uma agência de publicidade me chamou para fazer o estágio, tudo bem. Aconteceu que não deu certo também, essa agência. E eu fiquei sem emprego e nisso morreu o meu padrasto. Então, eu estava desempregado. Foi uma situação bem complicada. Na sequência, entrou o plano Collor. Todo o dinheiro foi confiscado. A gente estava numa situação, não sabia o que fazer. Tentei arrumar emprego como vendedor de carro. Tentei como corretor de imóveis. Tentei trabalhar como escrevente de cartório, que era o que o meu padrasto fazia. Mas nada deu muito certo. E aí eu falei, bom, então vamos tentar fazer esse curso de teatro agora. Não estou conseguindo nada. Fui lá e, através do curso de teatro, começaram a pintar os primeiros trabalhos como ator. E, nisso, para poder fazer a escola de teatro, eu comecei a trabalhar como professor de inglês, que foi o que eu acabei fazendo. E você falou nos Estados Unidos, não é? Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 18 anos. E aí tinha uma época que eu tinha quatro trabalhos, vamos dizer assim. Eu dava aula de inglês na escola, na Berlitz. Dava aula particular de inglês. Fazia teatro já, fazia o Ressuscita-me. E eu também editava e redigia um clipe sobre mercado financeiro para o Unibanco. Quer dizer, então, a gente... Antes disso, eu trabalhei como vendedor de shopping. Trabalhei um tempo como diretor de arte numa empresa pequena, de mala direta. Enfim, fiz algumas coisas antes. Aí veio o ator. Tudo bem. Você falou que você gostava muito de cinema, de novela. Você tinha uma referência como ator? Quem te inspirava? Como é que é isso? Olha, na minha infância, eu assisti um filme que me marcou para o resto da vida, que foi o Planeta dos Macacos, a primeira versão. Para mim, continua sendo o meu filme favorito de todos os tempos. O filme de cabeça. Não só. Quando eu assisti da primeira vez, era uma aventura, tinha essa coisa mais ficção científica, não sei o que lá. Com o passar dos anos, eu fui ver... A mensagem que esse filme passava, né? Do dano que o ser humano causa a si mesmo e ao planeta. É uma coisa que, hoje em dia, a gente está vendo isso com muita clareza, talvez. Que eu espero que esteja vendo com muita clareza. Mas esse foi um dos primeiros filmes, um dos primeiros filmes de Hollywood, que colocava os seres humanos como os grandes vilões, na verdade. Então, foi um filme que me impactou bastante. E, por conta disso, Charlton Heston era um grande ídolo de infância, assim como o Sean... Por exemplo, eu digo que eu era fã do Sean Connery antes mesmo de ver ele fazendo o James Bond. Só por conta de foto. Um dos brinquedos que eu sempre quis ter quando era criança e nunca tive, porque um amigo que eu tinha. Era o carrinho do James Bond, aquele Aston Martin DB5, que apareceu no Coldfinger. Cara, quando eu vi esse carrinho, eu pirei. Aí que eu fui descobrir quem era James Bond, que era só por foto de revista. Porque, nessa época, o Roger Moore já era o James Bond oficial. O Sean Connery já tinha largado o personagem e tal. Foi só quando passou na televisão que eu fui ver o filme original do James Bond. Então, na minha infância, era Sean Connery, o Charlton Heston, o John Wayne, né? Mas e os atores brasileiros nas novelas? Ah, os atores brasileiros na novela é o que eu gostava muito do Juca, de Oliveira. O Fulvio Stefanini, quando fez Tonico Bastos em Gabriela. Eu entrevistei o Fulvio e a gente fala do Tonico. E o engraçado é o seguinte, uma coisa que eu já comentei com ele. O meu primeiro personagem na Tocaia Grande era um personagem que era muito Tonico Bastos. Era a mesma linha, filho de coronel mimado, que só torrava o dinheiro do pai, enfim. Uma aventura? Uma aventurinha? Uma aventurinha, exatamente. E quem mais? Ah, e Francisco Coco, fazendo Carlão de Pecado Capital, foi também um marco, eu acho que foi o melhor trabalho dele disparado. Na época, foi uma quebra de padrão, porque ele fazia sempre os galãs, aquela coisa mais mocinha, e nesse ele foi todo grosseirão, era muito engraçado. Um protagonista diferente, né? Exatamente, exatamente. E, claro, Tarcísio Meira, né? Tarcísio Meira e Irmãos Coragem. Ali está todo mundo, Irmãos Coragem, né? O Cláudio Cavalcante, Cláudio Marzo. Zé Augusto Branco. Zé Augusto Branco. Emiliano, né? Emiliano, Emiliano. Cara, eu tive a oportunidade de fazer uma peça com o Emiliano e com o Marzo. E a gente dividia com a Marim, cara. Era muito legal. Toda essa introdução é para te perguntar. Como é que foi a hora que você começou a conviver com os caras que você falava porra, meu, meus ídolos? Como é que é isso? Como é que é esse contato? Você conversa com eles sobre isso? É, com alguns sim. Com o Marzo eu tive a oportunidade de conversar sobre isso. A gente, como eu te disse, a gente divide a Camarim. E o Emiliano também era um cara que admirava muito de ser o Borboleta ficando eternizado na mente da gente. E eu esqueci de mencionar Lima Duarte. O Lima Duarte, por exemplo, assim, então, toda vez que eu fui, quando eu comecei a me encontrar com essas pessoas, né? Quando eu comecei a conhecer alguns, mesmo quando eu não estava ainda trabalhando diretamente com eles, eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu encontrei com Paulo Goulart e Nissete Bruno. Eu estava gravando Tocaia Grande e fui numa estreia de teatro. Era uma peça que o Roberto Bonfim estava fazendo, que era A Senhora dos Afogados, lá no Rio de Janeiro, no Carlos Gomes. E na saída do... A gente já gravava a novela, a novela já estava no ar. Na saída do teatro, eu fiquei ali esperando o Bom Fim, para dar os parabéns para ele, veio Paulo Goulart e Nissete Bruno. Eu estava conversando com o Nildo Parente, que fazia a novela comigo. E nisso veio Paulo Goulart e Nissete Bruno, eu já comecei a suar. E eles vieram, falaram com a gente, falaram com o Nildo, me cumprimentaram e falaram, olha, você faz um bom trabalho. Eu falei, gente, vocês assistiram? Não sei se vocês viram isso. É, a gente viu e parabéns, não sei o quê. Cara, eu fiquei tão emocionado com isso. Foi uma coisa que marcou muito, assim. Então, eu sempre tive uma certa dificuldade, sabia, Américo? Eu sempre tive uma certa dificuldade de contracenar com grandes ídolos. Com o Fagundes foi a mesma coisa. Quando eu fui trabalhar com ele em Duas Caras, eu dei uma tremida na base também. Então, tem isso. Com o Tarcísio também foi assim. Com o Tarcísão e o Coco, eu só gravei... Com o Coco eu gravei uma cena só. O Tarcísão também a gente fez... Ele fez o seu pai em Duas Caras. Oi? Ele fez o seu pai em Duas Caras, né? Só que você não gravava com ele, né? Ele fez... Ele fez... Não o meu pai, mas o cara que pegava, tirava o ferraço da famosa, o Adalberto, e levava para criar, né? E eu encontrei com o Lima Duarte fazendo Paraisópolis. E aí, com o Lima, eu falei, olha, cara, eu estou emocionado de estar do teu lado, porque eu admiro muito o trabalho do cara, não só... Eu faço questão de mostrar para os meus filhos alguns desenhos animados antigos, né? E aí eu fico com a minha mulher, ó, quem está dublando esse cara aí é o Lima Duarte. Manda chuva. Ele fazia Manda chuva, né? Ele fazia alguns personagens. Você falou da D7 do Paulo, eu não preciso te contar uma história. Este trabalho que eu estou falando com você agora, a primeira que eu fiz foi a N7, que foi a última entrevista que ela deu. E ela falou assim para mim, se você assistir o vídeo maior, você vai ver que eu estava muito emocionado de estar conversando com ela, primeiro pela doçura, né? E pela... Assim, ela desejou para mim boa sorte de uma maneira tão verdadeira que eu fiquei emocionado. E grande N7. Eu te perguntei tudo isso, por causa justamente disso, que deve ser complicado para o cara que está começando ter que lidar com esse esquecimento. Você tem que tratar de igual para igual, porra, mas é o Lima, é o Paulão, é o Tarcísão, é o Coco, né? Deve ser complicado isso, né? É, você tem que esquecer disso, né? Você tem que... Na hora que liga o personagem, você tem que esquecer toda essa hierarquia. Mas você já foi o Dalton para alguém, né? Claro, é. Não, exatamente. Isso também já aconteceu do meu lado e eu confesso que eu fico bem sem graça. Mas, assim... Mas eu sempre... Eu tive a sorte de trabalhar com gente muito generosa, sabe? Desde o começo. O primeiro trabalho que eu fiz foi com Miriam Pires, que era uma atriz que eu admirava muito. Tocar a grande, ela fez Tocar a grande? Tocar a grande, ela fazia Minha Mãe. Então, eu convivi muito com ela. Com ela e com Carlos Alberto. E Sueli Franco, que foi... Cara, Sueli Franco... Eu entrevistei também. Entrevistei também. Estou aqui. Uma pessoa maravilhosa. Assim como o Nisete também. Em Nisete, eu trabalhei com ela em Salve Jorge. A gente fez bastante cena juntos. e ela sempre uma lady, sempre um doce de pessoa. Uma pessoa verdadeiramente iluminada. E o Paulão também. O Paulão fez duas caras. A gente não contracionou direto muitas vezes, mas a gente conviveu um pouco, pelo menos. Então, eu sou... A única pessoa que até hoje... Quer dizer, as únicas... Que eu gostaria muito de ter contracionado, mas ainda não tive essa oportunidade, é Fernandona, Tony, Tony Ramos. e Glória Pires. Esses três... Não vai faltar oportunidade, com certeza. Tomara, tomara. Mas daí, vamos lá. Vamos que estou falando da tua carreira. Você fez o Tocaia, né? Na manchete. Em seguida, você fez Chica da Silva também, na manchete. Por favor. Não. Na verdade, eu fiz Tocaia. Depois, eu vim para o SBT. Os Óssios do Barão. Oi? Os Óssios do Barão. É que assim... É porque a ordem de gravação foi... Eu não lembro como é que foi no ar. Mas assim... Os Óssios do Barão e Pérola Negra, a gente gravou toda a novela e depois que ela foi para o ar. Então, eu acho que a data de exibição é diferente. É diferente. Mas o primeiro trabalho foi Tocaia Grande. Depois, eu fiz Óssios do Barão. O Avancini me chamou... Eu iria ter continuado, na verdade, em Chica da Silva. Eu teria feito Chica da Silva desde o começo. Mas a gente brigou. Eu e o Avancini, a gente se desentendeu. Você é liguando? Não, não. O Avancini era, eu sei. O Avancini era e, pô, e comigo ele sempre foi um gentleman, cara. Ele me tratava super bem. A gente brigou por... Ele tinha razão e eu também tinha, sabe? Eu estava gravando além do que era permitido. Eu estava gravando muito. Eu estava cansado. Eu estava fazendo uma peça junto. Então, isso acabava atrapalhando o horário. Às vezes, eu atrasava. Ele pegava no meu pé. Ele falava, mas eu estou gravando muito. Então, ficou nessa coisa meio assim. Tanto que depois, ele me chamou para trabalhar de novo, né? Não foi uma briga-briga. Foi um desentendimento, vamos dizer assim. Então, eu não fiz o começo de Chica da Silva. Fui, fiz Ossos do Barão. No meio de Ossos do Barão, ele me ligou, me chamando para fazer um outro personagem, que era o qual? Ah, que era o personagem que o Alexandre Lipiani fez, que era o padre. Eu não podia. Eu estava fazendo... Eu estava fazendo Ossos do Barão. Oi? Isso do Chica da Silva. Você está falando de Chica da Silva. Estou falando de Chica da Silva. É que eles estavam gravando o Chica da Silva, e eu estava gravando Ossos do Barão. Quando acabou Ossos do Barão, o Avancelio me ligou pela segunda vez para fazer Chica da Silva. A novela já estava... Eu fiz só o último mês da novela. Eu fiz os últimos 30 dias. Que foi um personagem que também estava sendo gravado por um outro ator. O Avancelio me mandou embora e me ligou de última hora. Ele me ligou. Foi até engraçado que eu estava... Eu tinha acabado há uma semana de gravar a novela. Então, eu estava naquele momento relax, sabe? Eu estive em casa, sábado à noite, sozinho, filme... Eu coloquei um filme para assistir, vídeo, pizza, aquela coisa assim. Onze e tanto da noite, eu toco o telefone. Aí eu falei, pô, essa hora, quando você toca o telefone tarde da noite, vocês já imaginam que é tragédia, né? É, é. Uma notícia, né? É, exatamente. Atendi o telefone. Era a Avancelio. Pô, compadre, como é que está? A Avancelio tinha dois tratamentos. Quando ele estava de bem com você, era compadre. Quando ele estava de mal, era meu filho. Quando ele começava, meu filho, você falou, é, bronca. É, bronca. E eu, ô, compadre. Aí ele, do telefone, ô, compadre, o que você está fazendo? Eu, pô, estou vendo um filme, comendo uma pizza. Ele, não, não, o que você está gravando? Você está trabalhando? Falei, não, já acabei a novela. Ele falou, olha, você consegue... Isso no sábado à noite. Você consegue estar aqui na segunda-feira para fazer tal personagem e tal, não sei o quê? Eu falei, sim, sim. Só que ele falou, só que você vai ter que regravar 60 cenas que já tinham sido gravadas pelo outro ator. Eu falei, cara, bora. Eu achei... Assim, primeiro de tudo, eu achei legal ele ter essa confiança. Exatamente. Ele ter essa confiança de que eu pudesse dar conta disso. Então, eu pensei assim, bom, se ele acha que eu posso dar conta, eu não posso dar conta, porque se eu pensar sozinho, eu falava, não sei não. Mas, para mim, foi ótimo. Foi a melhor experiência, porque... Foi o Frei Inquisitor que fez, né? Exatamente. Então, o personagem meio que brotou em um dia que eu conversei com ele, eu li as cenas no trajeto, né? Porque isso eu estava morando em São Paulo e a novela... Eu tinha acabado de gravar no SBT aqui em São Paulo. Então, eu meio que li o personagem no caminho para o Rio de Janeiro, no voo e tal, para chegar lá e já começar a fazer teste de figurino, maquiagem, para gravar no mesmo dia. Então, foi tudo no susto, né? E eu ainda acabei sendo um pouco rebelde, porque o personagem vinha de Portugal, né? Ele vinha de Portugal para averiguar o que estava acontecendo lá no... Enfim. Mas era um personagem que era brasileiro. Ele era um brasileiro que tinha morado em Portugal. que acho que já fizeram isso exatamente para não colocarem um sotaque falso, né? Ou trazer um outro ator de Portugal, porque tinha uns atores de Portugal no elenco. Sabe. E aí eu comentei com ele e falei, vem cá, seria legal ele ter um sotaquezinho, né? Alguma coisa... Ele fala um português de brasileiro, mas com aquele resquício, né? De quem morou muito tempo fora, né? Aí eu avancei e falo, não, 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 não faz isso, não, porque é difícil, pode ficar ruim e não sei o quê, mas eu fui temoso. E, cara, aí eu pensava assim, o sotaque de Santos, o sotaque das pessoas de Santos, ele tem uma mistura de português com espanhol. Ele tem aquele chiado dos S's do Rio de Janeiro, mas os R's não. Então, ele tem uma característica... É bem... A colônia portuguesa é muito grande em Santos, né? E aí eu lembrava sempre... Eu comecei a pensar no sotaque do Plínio Marcos, que tinha um jeito característico... Inclusive, eu acho que o Plínio Marcos era de Santos. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele era de ela. Ele viveu em Santos a vida inteira, assim. Então é isso. E aí eu acabei fazendo esse sotaque, gravei com esse sotaque, ele assistiu depois. Aí eu perguntei, e aí, e o sotaque? Ele... Pra você, hein? Mas ficou bom. Não, ficou legal. Mas aí ele falou, não, ficou bom, ficou bom. Enfim, então... Então foi muito legal nesse sentido, no sentido da confiança, no sentido da urgência de... Exigiu de mim uma prontidão que eu não tinha, entendeu? Então eu gravei cenas sem elenco, porque parte do elenco já tinha voltado para Portugal. Gravei cenas olhando para a parede, como se a pessoa estivesse lá. E gravava muito, 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 muito. Eu começava a gravar às oito da manhã e terminava às oito, nove, dez da noite. Então foi... Não, com certeza, com certeza. A gente vai falar dessa coisa de composição daqui a pouco, porque você falou aí desse sotaque e eu lembrei de composição. Mas você disse que você ia ter todo o começo no teatro, né? Sim. E depois você foi fazer televisão. Qual é o impacto? Porque é diferente, né? A linguagem é diferente. Qual é o impacto para o ator, que tem uma formação de teatro, que tinha feito teatro? Você devia ter feito comercial nessa época também? Sim, enfim, tinha feito alguns. Poucos, pouca coisa. Mas você sentiu a diferença? Teve dificuldade? Como é que foi isso, Doutor? Não, porque, assim, na verdade, eu ainda continuo tendo essa dificuldade quando faço teatro. Tenho sempre que lembrar da voz, tenho sempre que lembrar de projetar mais e tal, porque a minha tendência é falar mais para baixo. Então, para a televisão, não foi problema isso. Eu não tinha, vamos dizer assim, adquirido vícios de teatro, entendeu? Então, como eu te disse, isso é o tipo da coisa que eu tenho que me conscientizar quando eu estou fazendo teatro. Porque sempre acontece de, no ensaio, as pessoas falarem, eu não estava te ouvindo. A pessoa fica sentada na plateia e fala, olha, você estava falando baixo. É uma coisa que eu preciso lembrar quando eu estou fazendo teatro. Na televisão, no cinema, você não tem isso. Você trabalha sempre com o microfone, então você pode sussurrar que eles estão ouvindo, entendeu? E, é claro, existe uma coisa de linguagem, uma coisa da própria interpretação é diferente. Se você exagera na televisão, no cinema, fica caricato. O cinema é minimalista, né? Exatamente. O que, para mim, não é uma dificuldade. Entendeu? A minha tendência... Eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu não sou um cara... Ah, ô, rei! Sérgio Malandro, sabe? O cara que fala, que mexe, que gesticula. O meu natural já é mais contido, vamos dizer assim. Então, para a televisão e para o cinema, está ok. É como eu te digo, no teatro que eu tenho que aprender, que eu tenho que lembrar de utilizar mais o espaço, utilizar mais o meu corpo, utilizar mais a minha voz, entendeu? Me colocar mais do que no cinema, na televisão. Tudo surgiu mais ou menos junto, em 1995, 1994, né? Isso. Você já tinha perto de 30 anos. E o cinema? O cinema? Aquela coisa... Sei que TV não tem continuidade, a gravação não tem continuidade, mas no cinema é uma loucura, né? Você tem um roteiro, você vai gravar. A dificuldade também não foi nenhuma, Dalton? Não, porque essa coisa de continuidade eu já tinha experimentado na televisão. A gente já tinha contato com isso, com a própria televisão. Porque quando você... Principalmente no começo da... Quando você está começando uma novela, você grava com pulos de capítulos que são bastante significativos. Quando a novela entra no ar, isso já diminui, entendeu? Você grava normalmente o bloco da semana. Então, você não tem tantos saltos, vamos dizer assim, como você tem quando você está no começo da novela. Então, no começo da novela, por exemplo, você está numa locação... Invariavelmente, você começa pelas locações. Você sempre começa os trabalhos pelas locações, pelas externas, até o estúdio ficar pronto, todos os cenários, eles têm esse tempo de preparação do estúdio. Então, às vezes, você vai para uma locação para gravar a cena do capítulo 1 e do capítulo 15. O que mais tarde na novela isso não acontece. No cinema sempre vai acontecer. Você pode gravar a primeira e a última cena... Às vezes, é até o contrário. Às vezes, você começa gravando a última cena para depois fazer o começo. Quer dizer... Então, no cinema, você tem que ter essa... essa preocupação maior até do que na novela. A novela é mais no começo. No começo, você define o personagem, mas na novela você tem essa facilidade. O personagem você pode ir adequando. Você pode ir encaminhando ele de acordo com a trama, de acordo com a repercussão do personagem, de acordo com o espaço que vai sendo dado, vai sendo tirado, entendeu? O cinema já não. Você que tem história ali é aquilo. Você sabe... É mais fácil de você manter a continuidade nesse sentido, porque você sabe onde você começa e onde você termina. A televisão, você nunca sabe onde vai terminar. Eu fiz uma vez um trabalho com o Guilherme de Almeida Prado. O roteiro meu está... Eu esqueci de silenciar o telefone. Eu tinha que silenciar aqui, porque ele está tocando. Desculpa. Eu fiz um trabalho com o Guilherme e o ator, depois ele me contou assim, que ele descobriu algumas coisas do personagem no processo. E ele já tinha feito cenas do fim do filme sem ter descoberto. Como é que lida com isso, Dalton? Quando você descobre a coisa... Chorando. Acontece muito? Olha, acontece, acontece. Às vezes você... Isso, às vezes, acontece até no teatro. Você, tipo... O teatro te permite isso. Porque como você está sempre fazendo a mesma peça, as mesmas cenas, você começa a ter percepções que você, no começo, não tinha tido. Às vezes você começa a entender coisas, uma expressão que é usada... Você fala... Ah, essa expressão é por causa daquilo que acontece, entendeu? As fichas vão caindo de acordo com o tempo que você vai fazendo o personagem. No teatro, claro, você vai modificando, não tem problema, porque a cada noite você está começando a história e terminando. No caso do cinema, não, né? Claro, filmou, filmou o abraço, né? Se você já filmou o negócio, se o diretor não... Falar... Bicho, às vezes o cara até tem, sei lá, tem dinheiro, então tá bom, vamos refilmar. Se for uma coisa muito gritante, né? Sei lá. Mas, se não, você vai ter que se conformar com... Ah, fica... O Henrique Martins, o grande Henrique Martins, cheio de Agadir, que eu trabalhei com ele como diretor, ele dirigindo O Oso do Barão e Pérola Negra. E ele era muito sacana, ele tinha um senso de humor assim, bem ácido. Então, às vezes, a gente terminava uma cena, normalmente quando se termina uma cena, o diretor fala, ok, corta, né? E ele terminava a cena, quando a gente acabava a cena, ele falava assim, ok, fica isso. Tipo... Foi bom, mas pode ser melhor, né? Não vai melhorar, vai ficar isso aí. Então, enfim... Então, tem isso, né? Tem essa coisa de você... Se a ficha cair tarde demais, não tem muito o que fazer. É. No caso que eu te falei, se não me engano, era o Cacoete, que ele descobriu que o personagem tinha. Você colocou, conversou com o Guilherme, o Guilherme falou... Oi, aí vamos lá. Aí você fez duas novelas na Manchete, contou aí como é que foi o processo. Você fez uma novela na Bandeirantes, que é o Estrela de Fogo, é isso? Não, isso foi na Record. Record, perdão, Record. Perdão, Record, eu falei errado. Aí você fez as novelas do SBT. Depois você fez participações especiais em duas novelas da Globo. Andando nas Nuvens, que você fez uma participação especial, né? Era uma participação... Não era nem especial, era uma participação só. Terra Nostra é mais ou menos a mesma coisa? Hã? Terra Nostra? Não, não, não fiz Terra Nostra. Não fiz Terra Nostra. Tem que conseguir isso. Então, o que pede... Não, e a Ordem também... Eu primeiro fiz Estrela... Não, eu primeiro fiz Pérola Negra no SBT, depois eu fiz Estrela de Fogo. Aí aconteceu a mesma coisa. Estrela de Fogo entrou no ar antes, depois entrou Pérola Negra. Não, tudo isso... Aí você fez ser apresentador, você apresentou um programa chamado Top TV? Isso. Foi um período... Foi um período... Foi Record também. Foi numa época que eu também estava trabalhando como apresentador num canal de TV a cabo chamado People and Arts. Eu fazia as cabeças, eu era o host, vamos dizer assim, do canal, de alguns programas do canal, e também fazia esse game show aí da Record, o Top TV. Gostou da experiência de apresentar? Cara, sim, sim. No começo foi um pouco... Como é que eu vou dizer assim? Intimidador, né? Depois você vai fazendo, você vai relaxando. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para o Tony Ramos, porque o Tony Ramos também apresentou alguma coisa, né? Você decide... O apresentador é o personagem ou o apresentador é você apresentando? Então, essa é a dificuldade, né? A dificuldade é exatamente essa. Quando a gente vai apresentar, a gente fala, ué, cadê o personagem? O que se faz? Faço eu fazendo? Claro, são as duas coisas, né? É um personagem... É uma direção, né? É um personagem, porque não é você no dia a dia, né? É você em frente às câmeras apresentando um programa. Então, não deixa de ser um personagem, mas é o que talvez mais se aproxime de você mesmo, sei lá. Mas tem figurino que a direção do programa manda. Tem uma direção, né? Exatamente, exatamente. Aí você fez uma série na cultura, Sãos e Salvos. Isso, é. Você fez o Léo. Também é uma participação. Eu ia fazer um dos personagens, agora eu não lembro o nome do personagem, era o que o Raul Barreto acabou fazendo. Mas aí pintou um outro... A gente ia começar a gravar isso aí. O Raul Barreto do... Do Palapa, Tóis. Isso, é. A altura, pelo menos, é a mesma, né? Exatamente. Era um cara que tinha uma peruca de borracha, que era um topete loiro, sendo surfista, alguma coisa assim. E eu ia fazer esse personagem, só que aí demorou para sair o projeto. A gente primeiro fez um piloto. Quando saiu o projeto, eu estava gravando alguma outra coisa que eu não lembro o que era. Talvez até Estrela de Fogo. Então, aí eu não consegui fazer o personagem todo, mas eu só fiz essa participação porque é o que dava para fazer. Mas era um projeto bem legal, era um projeto bacana. Aí foram duas novelas na Manchete, duas ou três novelas no SBT, uma participação na Globo, novela na Cultura, Vidas Cruzadas na Record. Isso, exatamente. Tocaia Grande e Chica da Silva foram novelas de muito sucesso, Vidas Cruzadas também. Mas aí você foi fazer o clone, logo em seguida. Isso. Isso foi uma novela de uma repercussão extraordinária. Você percebeu a diferença da exposição quando você foi fazer o clone? Claro. Claro, imagina. Não tinha como não perceber isso. Era só ver a quantidade de entrevistas. Eram os protagonistas, o clone, não era? É, eu era o antagonista, na verdade. Eu era a pedra no sapato dos protagonistas. Murilo Delício e o Giovanni Antonelli. Exatamente. Era para atrapalhar o romance deles. E como é que é essa coisa do impacto, esse sucesso absurdo? Porque acredito que você... Era reconhecido antes do clone. Mas acho que depois do clone deve ter sido uma coisa... Como é que é lidar com isso, Dalton? Acachapante. Acho que talvez seja a palavra mais certa para isso. porque realmente é surpreendente. E isso é um momento assustador. Quando você vê o tamanho, a proporção da projeção. Como, por exemplo, acontecer de... Sobre aquilo que a gente estava falando de ídolos. Pessoas que você admira vêm falar com você porque está curtindo o seu trabalho. É uma coisa onde você fica... Oi? Jura, sabe? Então, com certeza foi um... Ainda está sendo, porque a repercussão do clone... A gente já se passaram 20 anos e ainda estou falando sobre o clone. A maioria das entrevistas que faço desde essa época sempre tem alguma menção à novela. Porque acho que ela também, além de ter marcado a minha vida, marcou a vida de muita gente, pelo visto. Me diz uma coisa. Por mais que todo profissional, em qualquer área, objetive o êxito, objetive o sucesso, no caso das pessoas públicas, é preciso estar preparado. Porque realmente, como você falou, é acachapante. Começa a tua privacidade, você invadida, começa você... O anonimato some completamente. É preciso estar preparado, doutor? Pode pirar. Eu acho que você tem que estar preparado como pessoa. Agora, também não sei te dizer direito que preparo é esse. Mas eu acho que o único preparo que se deve ter numa situação como essa é tentar manter a humildade, tentar entender que o sucesso é passageiro. ele vai e vem e não é para todo mundo. Realmente, não é todo mundo que sabe lidar com isso. Tem muita gente que... Você era um homem maduro. Talvez por isso que eu também não me deslumbrei muito com a coisa. Não comecei a acreditar no que as pessoas achavam, entendeu? A meu respeito. Tem muito disso. Você começa a ser idolatrado, você começa a ser desejado, você começa a ser... Enfim, querem a tua presença, você começa a ser muito requisitado e tal. É normal que a pessoa comece a se achar importante. Mas é uma importância relativa, uma importância que tenha a ver enquanto aquele trabalho está no ar, enquanto você continua fazendo trabalhos relevantes. A partir do momento que você pode cair no ostracismo também. Mas, como você falou, o clone te tornou um ator conhecido e a tua carreira a partir dali ganhou impulso. Com certeza.